O fim de semana está abri a ver com um caso lamentável de assassinato no qual um homem de apenas 23 anos está perdendo sua vida de uma forma sangrienta. A registrar é o primeiro caso de assassinato em Hoiberg, cerca de Indian River Garden. Você está pedindo à comunidade para a ajuda com a informação para a ajuda a solucionar o caso aqui. Provavelmente não é o momento aqui de nós, Hoiberg, é o único testigo ainda de caso de assassinato, é o primeiro caso de assassinato que nós íamos de conhecer para o ano de 2015. Isso é quase cerca de Indian River Garden, aqui na Hoiberg, na Santa Cruz. Agora há um tremão de maínta. É uma passagem de banda, provavelmente vizinha de qualquer outro passagem de banda, há um outro color branco para o netball de Paulo, que é cerca de Paulo aqui, despues de passar Indian River Garden, Pará e Nan e Dengiel Binhaña, um homem que não está do nação de vida, estava de um plato de sangra, dormi com ele, faleceu, ou com ele, asesinou. Ainda não tem muito bom conhecido, ou não está ainda. A conhecido pelo Ministério Público, a senhora Anne Ángela, confirmar, que trata aqui de um caso de assassinato, e também pode confirmar o nome de muito homem aqui, Leandro Webb, melhor conhecido como Lalo, e está nascido dia 29 de junho de 2021, pois tinha apenas 23 anos de idade, e de qual havia morado, e na hora da tarde, na verdade, lá, começou com autopsia, e curva de vida de jovens aqui no hospital, para o qual é o patólogo, não sei o que foi a causa exacta de seu morto. Mas sim, o Ministério Público, há uma apelação para a comunidade, para que qualquer pessoa comporte mais informações, especialmente a vizinha que vai, com o povo escuta tiro, ou com o povo escuta mira móvão, e com o povo escuta que ora, mais ou menos, é assassinato em algum lugar, para agarrar. E se tem qualquer pessoa que está mais de caso, que está, pode acessar que, onde chama a polícia, o Departamento de Recherche de Polícia, para dar um bom testemunho, ou se você quer que tenha anonimato, porque é secreto, você pode chamar 11141, e dar uma informação de caso aqui. Não sei como mencionar, que foi assim que conhece, é muito homem que conhece caso, talvez, se que está algo com a mirada, talvez algum dia acaba, tem mesmo muito homem que, durante o carnaval, de uma hora da noite, passa na altura de cerca, o que? E uma pessoa, a lástima, e a tiro, alcança, a suma, que o moça está para trás, arriba um bromer, e, despes, esse man passar, ainda, de ser mencionado, de parte de família, com a polícia, ali, cerca de caso, de um vecindário, de Las Calenhas, no Madique. O que é o problema, que eu não conheço, desde o ano 2008, eu tenho contato estreito, com a justiça, fora, que eu tenho 17 anos de idade, e, agora, sospechar, e acusado, de ser público, na máximo, que são diferentes, diferentes tipos de delito, de maneira, de vendimento de droga, violência, possessão de arma, e, hasta, intento de assassinato. E, como tal, estava tão conhecido, de justiça, que há, e, agora, não trempando, mas ainda, por não ter conhecido, que, agora, de noite, o mar do gado, mas, por algum motivo, uma ou mais pessoas, após um fim, na subida, aqui, cerca de, de Ruiberg, em, em, de novo, no tico de Inerói Garden, aqui na Santa Cruz, para qual, um time de recherche, na investigação, de casos aqui, e, na conta, com boa colaboração, de comunidade, para dar informação, de casos aqui, de primeira, caso de assassinato, aqui, e, então, não tem zero intenção, para esperar, para a comunidade, dar seu apoio, para nos manter, aqui, na único caso, em 2014, a Europa, conhece, somente, um caso, de assassinato, e, um, de nível, a massa, boa de criminalidade, do reino holandês, e, espera, que, porque, assim, atame, de tempo, em, nós, de lado, a um, que, com for, de, comunidade, a for, de, a fonte, que, nós, disponível, de, 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 grupo, dos, gang, que, tem problema, com outro, andam, da, um, solo gang, de, de, United, den, que, split, em, dos, des, um, caso, asesinato, bastante, de, um, grupo, que, da, mana, de, United, den, e, outro, grupo, vai, para, es, gente, de, nove, las, caleñas, e, lá, de, lá, lumez, e, para, último, tempo, constantemente, tem, con outro, constantemente, visina, reclamar, escuche, tiro, den, Madiki, a polícia vai, na alguma ocasião, e, a, oga, desembocada, de, um caso, que, tan mira, como, um link, de, mesmo tipo, de caso, na cena, para, qual, desespera, que, pronto, polícia, por, haya, máis, informacion, e, llegan, e, sospechosos, nan, of, este, com, com, e, acto, aqui, con, segura, de desaproba, for, de, ho, iber, conosco, camarógrafo, Walter, von, piu, amita, Patrick, pascal, pa, tv, canal, j5, back, studio, a, tv, tamana, palabra, andy, condolencia, na familia, de, fallecido, e, hobin, tabai, laga, trazo, mayona, e, tambien, compareja, e, un, baby, co, nas, no, host, sa, e, passa, forza, na imomenturandi, fisilaki.